Olá, eu sou a Raquel Freestyle, do Brasil. Eu amo a cultura de Qatar, eles são tão caras conosco, eles são incríveis hostessas e é um prazer estar aqui. Nós estamos aqui do DERBASAI, o grupo brasileiro de apoio do Movimento Verde Amarelo. Então, é bom te conhecer e obrigado por nos convidar. A CIDADE NO BRASIL